Olá, galera do canal Cláudia da História. Você já viu aqui um episódio sobre Leolinda Dautro. Desta vez, vamos falar de outro ativista feminista muito importante na conquista dos direitos do voto e em outros direitos da mulher. É hora de falarmos de Berta Lutz. É Pilatos lá na Bíblia quem os diz E também faleceu por ter pescoço infeliz Autor da guinotina de Paris Berta Lutz nasceu em 2 de agosto de 1894 Mas ela se torna famosa mesmo no começo do século XX Depois de estudar Ciências Naturais na Universidade de Paris, na França Só que além de se destacar na área que estudou Berta Lutz também traz para o Brasil tudo o que ela viu de perto Sobre a luta dos direitos da mulher Seja na forma dela se liga pelos direitos Seja também nas ideias que precisavam ser implementadas no Brasil Então ela passa a lutar para mudar esse quadro de invisibilidade da mulher no país Aqui, especialmente no Rio de Janeiro, ela cria diversas ligas de mulheres que buscavam a inclusão Ela queria ampliar o debate que até então entendia que a mulher só deveria conhecer o que acontecia dentro da sua própria casa Ela vai escrevendo seu nome na história quando em 1919 Ela se torna a segunda mulher a conseguir um cargo público Passando um concurso para o Museu Nacional Pouco depois, em 1922, ela consegue a liberação para que meninas estudem também no Pedro II O que até então era um direito exclusivo dos garotos Dez anos mais tarde, em 1932, ela funda a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino Que foi fundamental para pressionar Getúlio Vargas a colocar no Código Eleitoral o direito do voto das mulheres No ano seguinte, ela se forma em direito e, em 1935, assume o cargo de deputada federal Durante seu mandato de 1935 a 1937, ela luta pela igualdade salarial entre homens e mulheres O direito às gestantes ter licença maternidade de 3 meses E também para que tanto os homens quanto as mulheres tenham uma redução na jornada de trabalho Que até então era de 13 horas Depois disso, ela representa o Brasil em diversos congressos e debates Um desses foi a Conferência de São Francisco, que deu origem à ONU E mesmo nesta conferência, tendo apenas 6 mulheres e entre 850 delegados A Berta Lutz luta e consegue colocar no texto final da ONU Que as mulheres e homens deveriam ter direitos iguais Berta Lutz viveu até os 82 anos, morrendo em 1976 Mas deixando uma grande contribuição para a história do Brasil Então é isso, se vocês gostaram, ativem as notificações, compartilhem E continuem acompanhando o que tem mais do outro lado da história por aí Valeu!